Faz uma cartinha de tudo que você imagina, assim, pensa como que seria realmente já se imaginando com esse projeto feito e aí você faz a tua intenção e coloca ali na área da criatividade, na tua mesinha de apoio. Eu até estava querendo colocar esse projeto em prática, só que daí aconteceram outras prioridades e ficou na gaveta de novo. Mas eu ainda vou colocar esse projeto em prática. Sabe uma área que você pode ativar para isso? A área da criatividade. Da criatividade. Com a intenção de colocar os teus projetos, de tirar os teus projetos do papel, de colocar eles em prática. Que pega um pedacinho de onde eu ponho a cabeça para dormir, que é a criatividade ali no meu travesseiro, a área da criatividade. E daí pega também o lado da minha mãe. Mas eu posso pôr alguma coisa ali na minha mãe, ativando isso? Porque ela tem uma cômoda com TV e umas coisas, eu posso pôr ali também. Sim. Tem problema de ser no quarto dela de eu ativar? Oi? Tem problema de ser no quarto dela de eu ativar? Não, não tem problema. Assim, como é uma intenção sua, seria mais legal dentro do seu quarto. Ah, já sei. Vou pôr no meu criado mútuo. No meu criado. Exatamente. Fica ali no ladinho. No meu criado é criatividade. Vou pôr ali. É, então. Faz uma ativação ali com essa intenção. Às vezes até um envelope vermelho. Faz a técnica lá na fase 4. Tem uma aula que eu ensino em envelope vermelho. Você pode fazer uma cartinha escrevendo exatamente como que você imagina que seja. Vai ser assim. Eu vou trabalhar com isso. As pessoas vão vir aqui, eu vou ajudar, eu vou expandir, tal, 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 né? Exatamente. Faz uma cartinha de tudo que você imagina, assim. Pensa como que seria realmente já se imaginando com esse projeto feito. E aí você faz a tua intenção e coloca ali na área da criatividade, na tua mesinha de apoio. Perfeito. Vou fazer. Aliás, eu quero fazer tanta coisa. Não, mas com certeza. E vou fazer. Pequenos agentes, grandes transformações.